Música Hierarquia, autoridade versus desenvolvimento de pessoas. Nós vamos entender no quadro de hoje como que nós, enquanto líderes, precisamos, neste momento atual, conciliar essa questão da hierarquia, da autoridade, mas ao mesmo tempo trabalhando de uma maneira com que as pessoas estejam mais preparadas para gerarem resultados. Líderes em ação, oferecimento, Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. No quadro de hoje, Líderes, nós vamos falar sobre esse grande desafio, parece até uma linha tênue neste processo, entre atuarmos com autoridade, enquanto líderes, trabalharmos entendendo a importância da hierarquia, mas também conciliando com esse processo de dar espaço para as pessoas se desenvolverem. Hoje, com essa quebra de fronteiras, onde muitas vezes um líder que acaba liderando pessoas, em outras regiões, dentro do país, fora do país, e fazendo com que esse trabalho aconteça e com resultados, nós precisamos entender que a autoridade, ela deve ser mantida. A hierarquia também, inclusive, são esses dois fatores que mantêm a organização, mantêm todo o processo acontecendo como precisa. Mas, um tempo atrás, na verdade, há muito tempo atrás, até determinado momento que nós estamos vivendo, a hierarquia ainda era muito forte, e as pessoas ainda acreditavam que, pela hierarquia e pela autoridade, é que as coisas deveriam acontecer. Mas, hoje, a gente entende que dar um espaço, criar um momento ali, um terreno mais fértil para as pessoas se desenvolverem, se faz necessário. Então, essa autoridade, ela vai ser demonstrada pela atitude, pelo posicionamento, pela condução do trabalho. Mas, em contrapartida, também é muito importante lembrar que as pessoas precisam de espaço, elas precisam ter liberdade para, muitas vezes, compartilhar, fazer o trabalho como precisam. Não é mais aquela questão de fazer da maneira que nós desejamos, contanto que o resultado aconteça. A gente entende que as pessoas vão encontrar caminhos diferentes, muitas vezes até de forma que a gente não tinha pensado antes. Mas, se o resultado foi atingido, é isso que importa. Isso também é valorizar as diferenças, é entender que as pessoas também têm novas formas de pensar, capacidade. Elas usam ali a questão da cognição, da criatividade, das ideias que vão sendo afloradas ao longo do tempo. Mas, esse terreno vai sendo fértil se nós conduzimos isso de uma maneira adequada. Então, no quadro de hoje, a minha meta, o meu objetivo principal aqui é trabalhar esse contexto. Não se deve perder a questão da hierarquia. Às vezes, algumas organizações acabam tendo muita dificuldade com isso. Precisam manter, inclusive, a hierarquia que mantém a ordem, faz com que as coisas aconteçam como precisa. E, dentro de uma organização, seja de pequeno, médio ou grande porte, isso deve ser mantido. Os liderados precisam enxergar em vocês uma autoridade, porque isso vai gerar o respeito necessário também. E os limites para que as coisas aconteçam da maneira que vocês precisam. Mas, em contrapartida, dá para fazer com que isso também aconteça de uma forma flexível. Dando espaço para as pessoas trabalharem como elas desejam. E criando um ambiente também favorável para esse trabalho acontecer. Então, eu sei que é um desafio não tão simples assim. Muitas empresas acabam indo muito para a firmeza que a hierarquia e a autoridade traz. Outras, muito flexíveis, acabam perdendo o controle da situação. Então, o grande desafio é achar esse equilíbrio. É achar aquilo onde vocês estão para mais, tentar diminuir. E aquilo que está faltando, trazer um pouco mais à tona para que esse trabalho aconteça de uma maneira cada vez mais saudável. Mas sempre construtiva, com foco em resultados. Líderes em Ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Leven Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil Bredas Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Cristo Rei Um aprendizado que faz brilhar Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Life Empresas Com a sua empresa sempre 2DCB Nascemos designers, crescemos comunicadores Assim, associação comercial e de inovação de Marília Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Pieruti Estúdio Produção de áudio publicitário Farmácia Nossa Senhora de Fátima A sua farmácia de Marília Que entrega na sua casa Ligue 3433 0089 3 lojas em Marília Vestibular Fatec É aqui Na Fatec Pompeia Sunji Nishimura Chácara dos Coqueiros O conforto e a natureza ao seu alcance schön A13 E aí A13